A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem viver Tem a ver com o mar Lua ao salvar É o amor que me entendei Vou sair de mim Levem com o ar E a grata minha serei Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Segue se evangelizar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia